Familiares e amigos foram até a porta da casa da vítima para tentar entender o que aconteceu. Leandro, de 39 anos, estava chegando do trabalho para almoçar no Jardim Itaipu, em Goiânia, quando foi assassinado. Por volta de 1h30 da tarde, um carro com dois homens parou aqui no cruzamento das avenidas Brasil e Santa Catarina. Um suspeito ficou no carro, o outro foi até a casa da vítima, chamou por ela. E quando o Leandro saiu para ver quem é que estava chamando por ele no portão, ele levou um tiro na cabeça. Os bombeiros foram chamados, mas nada puderam fazer. Leandro já estava morto. De acordo com a polícia, Leandro tinha passagens por homicídio, roubo, receptação e no momento do crime estava usando tornozeleira eletrônica. Os policiais militares fizeram a segurança do local, a polícia técnico-científica periciou a cena do crime e a polícia civil começou a investigação para chegar até os criminosos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Agora todos querem saber quem matou o Leandro. Quem está por trás desse crime? A quem interessava a morte dele? A quem está por trás desse crime? A quem está por trás desse crime?